Bem, o IBGE prepara para a realização do Censo Demográfico 2021, agora a partir do dia 1º de agosto. Censo este que era para ser realizado em 2020. O IBGE realiza o Censo Demográfico, que é a contagem da população, de 10 em 10 anos, ou seja, todo ano com final zero. Em função da pandemia, o IBGE teve que adiar a realização desse Censo para agora, para 2021. Temos muita fé em Deus que tudo vai dar certo e que nós poderemos estar realizando esses trabalhos agora a partir do dia 1º de agosto. Diante disso, o IBGE já prepara para a contratação do pessoal. Já estão abertas as inscrições para a contratação deste pessoal para trabalhar no Censo 2021. Inscrições abertas para o cargo de ACM e ACS. ACM é agente censitário municipal e ACS, agente censitário supervisor. Estes trabalharão no escritório. O supervisor, às vezes, irá a campo para acompanhar os trabalhos do recenseador também. E para o cargo de recenseador. O recenseador é aquela pessoa que vai de casa em casa preenchendo os questionários. As inscrições para recenseador começam a partir de amanhã. E todas as inscrições são feitas através da internet no site do sebrasp.org.br barra concursos. Ou você pode ir diretamente no site do ibge.gov.br. Tem um link, processo seletivo IBGE 6 de 2021. Você clicando neste link, você já vai ser direcionado para o site do Sebrasp, onde você poderá estar realizando a sua inscrição. As provas serão em datas diferentes, dia 18 de abril e 25 de abril, para que a pessoa interessada, ela poderá concorrer aos dois cargos, tanto de ACM e ACS, quanto ao cargo de recenseador. Para Altaraguaia, são 21 vagas, sendo 3 para ACM e ACS e 18 vagas para recenseador. Santa Rita do Araguaia, são 10 vagas, uma para ACM e 9 vagas para recenseador. Alto Taquari, 10 vagas, uma para ACM e 9 vagas para recenseador. E Tiquira, são 14 vagas, uma para ACM, uma para ACS e 10 vagas para recenseador. O salário para ACM e ACS é de R$ 2.100,00 mais R$ 458,00 em ticket e alimentação. E para ACS, R$ 1.700,00, mais o ticket e alimentação no valor de R$ 458,00. E o recenseador recebe produtividade, ou seja, ele recebe por questionário preenchido e por pessoa recenseada. O IBGE não divulgou os valores ainda. Acreditamos que até final do mês já teremos esses valores disponíveis no site do IBGE. Você tem informação com relação às cidades de Alto Garças, Araguaia, Ponte Branca? Sim. Para o estado de Mato Grosso, o IBGE dispõe vaga em todos os municípios. Alto Garças também tem vaga, Araguaia, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torichorel, Itiquira e Alto Araguaia, que são municípios sob a nossa jurisdição de Alto Araguaia. Existe vaga em quase 5.300 municípios do Brasil, do total de 5.557 municípios. São 204 mil vagas que o IBGE oferece em todo o Brasil. O candidato pode pleitear uma vaga para outro município ou apenas para o seu município? Sim. Você que está morando em Alto Araguaia, se quiser concorrer a uma vaga para Alto Garças, você poderá fazer a sua inscrição aqui em Alto Araguaia. No ato da sua inscrição, você vai mencionar que pretende concorrer a uma vaga para o município de Alto Garças. E poderá também estar realizando a sua prova aqui em Alto Araguaia. Desde que você conste tudo isso no ato da sua inscrição. Essa inscrição é paga? Ela é paga. É um valor de R$ 39,49 para a ACM e R$ 25,40 para o cargo de recenseador. Mas você poderá também estar solicitando a isenção do pagamento de taxa que ocorre agora na primeira semana das inscrições. Para o cargo de ACM e ACS, as inscrições abriram dia 19 agora de fevereiro. Para o cargo de recenseador, as inscrições abrirão a partir de amanhã, dia 23. Qual é a expectativa do IBGE aqui para a nossa região? A cada 10 anos é realizado o censo demográfico, como eu disse. E no intervalo de um censo para o outro, o IBGE faz uma projeção dessa população. Baseado no resultado de um censo para o outro. Aí você vê o índice de crescimento do município. E baseado também no resultado de outras pesquisas que o IBGE realiza. Nesse mesmo intervalo. Então, baseado nisso, todo ano o IBGE solta a projeção da população dos municípios. Então, para 2021, nós já estamos com a projeção de 20 mil e poucos habitantes. No caso de Santa Rita, já ultrapassa também a casa dos 8 mil. Então, o Taraguaia estava aí com 18 mil habitantes, veio para 19 o ano passado. Então, a projeção é de ultrapassar 20 mil habitantes já neste censo demográfico de 2021. A expectativa na nossa região, toda ela é de crescimento populacional em todos os municípios.